Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo deste sábado 25 de dezembro de 2021 em edição 46.820, portanto, a edição do dia em que nós estamos fazendo a gravação. E na página A13, portanto, no primeiro caderno, no setor internacional, nós voltamos a repercutir a crise no Afeganistão. Refugiados afegãos no Paquistão temem voltar para as mãos do Talebã. Mais de 38 mil afegãos deixaram o país temendo a violência na pós-retirada americana e a perseguição do grupo fundamentalista. Vistos podem expirar. Para dar apoio ao texto da Carolina Marins, nós temos uma foto, bem como um destaque, um olho. Vejam, então, a foto de um cidadão afegão. Esmate, Rochangar, fugiu para o Paquistão e agora teme tê-lo de voltar para o controle do Talebã. Já o olho diz o seguinte. Desamparados, situação humanitária no Afeganistão piorou muito nos quatro meses após a retirada americana. A vida do afegão Esmate Rochangar, de 21 anos, era bastante agitada, com faculdade, emprego, vida social e trabalhos voluntários. Nos últimos anos, seus maiores orgulhos eram os projetos voluntários em prol do empoderamento de jovens, em especial meninas, por meio da educação e dos esportes. Ele conta que se sentia útil para o seu país, até que em 15 de agosto o Talebã tomou o poder no Afeganistão. Nós fizemos vários programas sobre esta situação, você pode encontrar facilmente na nossa playlist Oriente Médio. Agora, sua vida se transformou em uma constante busca por segurança. No Paquistão, para onde fugiu, lida com medo de ser deportado de volta ao Afeganistão a partir de janeiro de 2022, quando seu visto expira. O caso de Rochangar é um entre os mais de 37 mil afegãos que atravessaram a fronteira, fugindo do Talebã, segundo a Acnur, agência da ONU para refugiados. A maioria emigrou temendo a violência e ameaças do grupo radical islâmico. Agora, eles tentam encontrar uma saída para não ter de retornar. Uma vez no Paquistão, esses refugiados enfrentam dificuldades em encontrar abrigo como mídia e atendimento médico, segundo a ONU. A situação humanitária no Afeganistão piorou muito nos quatro meses após a retirada americana, o que levou os Estados Unidos a considerarem aliviar algumas das sanções ao Talebã como forma de resposta a essa crise. Nos últimos meses, a Acnur tentou intermediar esforços junto aos vizinhos do Afeganistão para amenizar o impacto desse fluxo migratório. Rochangar havia acabado de concluir o curso de administração na Universidade de Herat, quando o grupo radical entrou no Palácio Presidencial em Cabu. Três dias antes, o Talebã já havia tomado a cidade de Herat, localizada a 600 quilômetros da capital. Mas, meses antes da queda de Cabu acontecer para o mundo, Esmat já assistiu os distritos ao redor caírem um após o outro. Antes de agosto de 2021, eu fiz muita coisa. Fiz o meu melhor para ajudar jovens apegãos a se empoderar. Trabalhei por empoderamento feminino, por paz, por proteção aos direitos humanos. Estou muito feliz por ter feito a minha parte pelo meu lindo país, conta. Mas, este mesmo trabalho que o enche de orgulho é o que hoje o coloca na mira dos Talebã. Antes mesmo de agosto, sua família recebia ligações, cartas e avisos pessoais com ameaças. Grande parte de seus trabalhos voluntários estava ligada à Embaixada dos Estados Unidos no Afeganistão, o que torna a Rochangar uma das pessoas sob risco de retaliação por ser visto como um aliado do governo americano nos últimos anos. As ameaças ocorriam desde 2018, mas se tornaram insustentáveis depois do Talebã assumir o poder. Nossa Casa foi uma das primeiras pessoas atacadas pelo Talebã em Herat em 10 de agosto. Meu pai foi baleado e meu irmão mais novo foi ferido no ataque. Os dois sobreviveram. Depois do ataque, a família fugiu para a província de Gor, onde Esmat nasceu e viveu até os seus 12 anos. O rapaz ainda guarda vídeos e fotos da casa em Herat, cheia de marcas de balas. Rochangar também não se sente seguro no novo país. Sou um muçulmano, razara e xiita, uma minoria étnica que tem sido morta e perseguida durante anos no Paquistão. Explica o nosso especial, em que nós analisamos o Afeganistão como um dos países mais complexos do mundo. Utilizando a super interessante, nós inclusive fizemos essa análise étnica da região, sobretudo do Afeganistão, mas também do Paquistão. Além disso, ele convive com o risco de ser deportado para o Afeganistão a partir de janeiro. Estou ficando sem dinheiro e não poderei mais ficar. Vendi meus pertences pessoais para ter dinheiro para a ida ao Paquistão. Quatro meses de Talebã no poder, a situação de Esmat é semelhante à de milhões de afegãos após a queda de Cabu. Uma vida agitada de estudos, trabalhos e passeios com os amigos, se transformou em uma angustiante espera por mudanças. No caso de Rochangar, uma espéria perigosa. Nenhum governo, incluindo nossos vizinhos, disseram algo. O mundo está em silêncio e isto é tão injusto, desabafa o estudante. Realmente uma situação bastante complicada. Aliás, sobre Herat, nós recentemente fizemos uma reportagem em que os Talebãs abriram exceção para os professores e líderes da comunidade para que as moças pudessem voltar a estudar. No entanto, o radicalismo dos Talebãs é declarado pelo estudante afegão que vive no vizinho Paquistão. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, fiquem bem, até a próxima.